Muito bem, agora, Léo Coelho, vamos falar de cultura, de arte. Já vi que nós estamos combinando hoje todos nós de preto. Viu? Que lindo, né? Tá certo. Olha só, hoje, no Teatro Pedro Ivo, na capital, acontece a terceira edição do Fraternidade em Concert. Exatamente. O Diane, esse é um recital de canto e piano com a performance do barítono Fernando de Carli e das sopranos Cláudia Todorov e Claudineia Crescêncio. Todos esses estarão acompanhados pelo pianista Alexandre Dietrich. Ele já está aqui com a gente. Você está me falando? Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Você tem as suas raízes lá na Europa. Daí que já nasce o amor pela música clássica? Olha, talvez. Como eu estudei desde criança em escola luterana, então a escola luterana é a prima, porque, além de todas as matérias curriculares, eu também estudava, a gente tinha aula de música. Então, isso me influenciou e eu fui crescendo nesse meio musical e continuei a estudar. E quando fui no vestibular, cada vez me dedicando mais ao piano, mais à música, eu resolvi fazer a faculdade de música aqui na UDESC. O grande público já tem mais interesse ou ainda é muito restrito às músicas clássicas, às grandes canções? Não, eu acredito assim, que cada vez mais o público tenha o interesse, a vontade de... A plateia aqui em Santa Catarina sempre está aumentando, sempre está crescendo. Há um certo preconceito de dizer que existe preconceito quanto à música erudita, quanto à música clássica. Esse ano, eu estou fazendo um projeto chamado Pequenos Grandes Ouvintes, onde estou apresentando concertos didáticos para crianças. Nós já abrangemos mais de... em torno de 3 mil crianças no sul do estado e agora aqui em Florianópolis. E as crianças recebem muito bem a música. Nós estamos dando oportunidade para elas apreciar a música erudita. O nosso futuro está garantido. Exatamente, futuros apreciadores, futuros... Futura audiência da nossa profissão. Futuro em concert acontece quando, que horas e aonde? Então, hoje, às 20 e 30 horas, no Teatro Pedro Ivo Campos, com valores de 30 e 15 reais, toda a renda será destinada para uma beneficência, que seria toda a renda da bilheteria será destinada para o Lar Luz do Caminho. Essa é uma realização da loja maçônica Retidão e Cultura, com apoio do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, da Frate Seguros e da Norberto Becker Empreendimentos Imobiliários. E eu gostaria de convidar a todos, toda a fraternidade, toda a irmandade maçônica, tanto as Três Potências, GOB, Grandes Lojas e GOSC, para que prestigiem hoje à noite o nosso recital. Não será música erudita, erudita, erudita. Nós vamos fazer muita música brasileira, vamos ter músicas, por exemplo, de Claudio Santoro, que compôs junto com Vinícius de Moraes, vamos ter Francisco Manuel da Silva fazendo paródias engraçadas, das modinhas que eles faziam, vamos ter samba estilizado. Então, nós mesclamos muito bem o repertório para chamar o público, para as pessoas perceberem que a música clássica, ela não é distante da nossa vida, né? Ela é próxima. Hoje no Teatro Pedro Ivo, então, Música de Qualidade com a Alexandre Dietrich, e grandes convidados. Obrigado pela sua vinda. Agradeço muito a presença e conto com a presença de todos hoje à noite no teatro. Muito obrigado.